Fala galerinha do Steel Frame, tudo bem? Helena, devendo gesso, aqui em Patidão Férias, continuando o nosso especial Helena da Roça Continuando a minha laje, não saí daqui, tá? Tô aqui em cima E aproveitei que o pessoal chegou aqui com a membrana de vapor Vamos falar um pouquinho sobre ela? Pessoal botando a membrana de vapor, olha o tamanho desse negócio, gente, parece um lençol Falei que a gente tá embrulhando a casa, tipo presente, surreal, né? Então, esse aqui é o professor Almir, você já deve ter visto ele, né? Ele é da Curso de Terol, aquele é da Eliadrano Ele também já fez uns cursos de estíforo com a gente, ele é daqui de Pati E a gente tá montando essa casa Essa aqui é a membrana de vapor da Eli, que a gente tá usando Mas tem diversas marcas, tá, gente? Só pra vocês entenderem, tá? O que que é bacana? O lado cinza, tá? De vocês saberem É pra dentro sempre, tá? O branco é pra fora Aqui a gente tá usando um modelo que é grandão Então você começa marcando de cima, tá? Bota só uma estrinha lá, pra não ficar no limite, né? Do perfil, você pode botar os dois dedinhos pra cima Continua e deixa o restante pra baixo Lá embaixo, depois você corta o excesso Importante, a membrana sempre tem que tá esticadinha Tipo ali, ó Ali ela tá esticadinha, tá vendo? A gente ainda não fez o recorte de detalhe da janela Depois eu mostro pra vocês como é que faz esse recorte Pra não ter problema com infiltração depois É muito importante isso Mas o mais importante é vocês saberem aqui, ó Essa parte Aqui a gente tá fazendo uma emenda, você tá vendo? Ali a gente deixou quase uns 20 centímetros, tá? De recobrimento entre uma e outra E você tem que seguir, você não pode trocar E por favor, não inverta os lados, tá? O lado branco é sempre pra fora E o lado cinza pra dentro Não importa o fornecedor Você vai tá usando sempre o lado cinza pra dentro O Almira, ele tá fixando com alguns perfis, tá? É, auxiliares Você pode ver aqui É, a casa tá andando rápido, vocês viram? Como é que depois que você bota a estrutura pra cima As coisas andam super, super, hiper, mega rápido E aí a gente já tá com a membrana Tá com folha, tá botando telha Tem parte aqui que, se vocês verem, tá sem telha ainda Tá só com folha Mas não tem problema O importante é você não deixar o material rasgar E não dar infiltração, tá? Vamos focar nisso Pra gente não ter problema na nossa casa A gente não quer Por mais que seja uma mão de obra nova Que tá fazendo aqui, a gente tá com mão de obra local Eu quero lembrar isso Tá todo mundo em treinamento aqui Até o professor Almir Ele é especialista em drywall Steelframe, eu tô treinando Passando conhecimento dele ainda Pra ele começar a dar uns cursos de montagem de steelframe Muito legais pra vocês, né? E aí ele que vai me ajudar nesse treinamento de mão de obra Por isso que ele tá aqui com a gente o tempo todo acompanhando E tá sendo muito bom Porque ele é super detalhista Nossa, ele é muito alto Meu Deus do céu O Almir é terrível Mas ele é um excelente professor E super detalhista O professor tem que ser assim, né? Super detalhista, escritorioso, faz parte Se não, não era professor E ele tá nesse perfil Ficou alguma dúvida? Espero que esteja gostando Delena na Rosa E aí E aí E aí E aí E aí